Ô Leandro, eu queria continuar aqui na pergunta do Rafael, que fala sobre o engessamento do desfile das escolas de samba, né? Que me veio à cabeça aquela definição do Luiz Antônio Simas, historiador, meu companheiro lá no Estandarte de Ouro, sobre a energia exusíaca do carnaval de rua, né? Exu com seu descontrole, com sua quebra de padrões, e a energia do desfile de escola de samba ser uma energia oxalofânica, né? Oxalofã da ordem, o orixá do controle. Vocês estavam falando sobre o engessamento do regulamento, eu fico imaginando que nem o oxalofân gostaria de tanto controle, né? Porque ele também tomava os seus porres, né? Agora eu queria saber de você, o que você vê como possibilidade de solução para esse desengessamento? O que passa na tua cabeça como artista criativo, com esse olhar do criador que sai do zero e que tem que se moldar a um regulamento engessado? Como é que poderia ser esse regulamento que abriria para vocês possibilidades maiores de criação? E talvez se nos seus desfiles desse ano, você já vai tentar alguma subversão aqui e ali? Eu sempre que posso tento algumas espécies de subversões dentro do meu desfile, numa tentativa de driblar o regulamento. Por exemplo, é muito comum, hoje tornou-se comum no carnaval carioca, essa ideia de gigantismo das coisas, né? Hoje o negócio lá é assim, é bom quando tem três alegorias no abri-alas. Para ir na contramão disso, eu faço carro com uma alegoria, abri-alas com uma alegoria e já ganhei com uma alegoria. Outra coisa também é uma extensão de alas, assim, né? Trinta e tantas alas. E uma vez eu fiquei até surpreso quando propus um desfile que tinha 18 alas, sendo que a última ala era uma ala de mil componentes. O contingente era o mesmo, mas a formatação era diferente. Entrando especificamente na questão do regulamento, o problema do regulamento é fazer com que todas as escolas fiquem iguais. Mas isso passa pelo júri. O que, de fato, deixa o desfile das escolas de samba igual é o júri, é o julgamento. É o direcionamento que o julgamento dá ao quesito. Todo mundo quer ser bem avaliado, todo mundo quer tirar a nota 10. Então, na sequência, naquilo que o júri valida, as coisas caminham. E aí, para não ficar aqui falando dentro da minha área, que é a área da produção estética, que se eu tivesse que sugerir alguma coisa, eu iria sugerir que os carnavalescos fizessem quantas alegorias coubessem no orçamento. Independente do tamanho. Eu teria preferência por fazer 50 tripés com roda de bicicleta do que fazer 5 alegorias com chassi de caminhão e de ônibus que custam fortunas. E seria bom que eu fizesse 50 tripés em cima de rodas de bicicleta e que algum outro carnavalesco fizesse 5 alegorias, 6 alegorias gigantescas. Isso daria diversidade à apresentação, à exibição. O ideal para, no meu pensamento, o ideal para o desfile das escolas de samba é que cada escola fosse uma. Que cada escola pudesse ser de um jeito. Que cada porta-bandeira pudesse exibir-se coreograficamente da maneira que quisesse. Não seguindo um padrão que é o padrão que vai ganhar a nota máxima. Então, o regulamento tem que ser pensado pelos artistas da festa. Tem que beneficiar o artista. E o artista que eu digo é o mestre de bateria, o carnavalesco, a porta-bandeira, o mestre de sala. É preciso pensar de uma forma coletiva aquilo ali. Porque hoje o regulamento diz o que você tem que fazer, como você tem que fazer. E ele diz o que você tem que fazer e como tem que fazer. Porque ele vai te punir. E o que é punido não é repetido. E o que é tratado como acerto vai ser feito no ano seguinte por um número maior de escolas. E por isso fica todo mundo igual, porque todo mundo quer tirar a nota máxima.